E aí galera, beleza? Aqui tá falando da voz de vídeo, muito bem-vindo a mais um vídeo de GTA, jovens. É um circuitinho curto no alto, perigoso, tenso. Eu sei tudo isso só vendo a imagem, só vendo a capa. Aí ó, já comecei me fudendo, é sempre assim, só eu começo me fudendo. Ó não, comecei saindo fora. E é o seguinte galera, 5 voltinhas, 5 voltas, a gente tem que se concentrar, não pode errar, tá? Tem que tentar ter um desempenho sensacional logo de cara aqui. Calma, eu acho que eu me dei muito bem aqui, porque aparentemente todo mundo ficou preso embaixo do chão, foda-se. Vantagem é minha, azar é o da galera. Eu nunca fiz o mapa, mas se tem 5 voltas é porque além de curto, ele não deve ser muito difícil, né? Não cai, não cai, não cai, não cai. Beleza, vamos lá. Continua, jovens. Então, velho, a meta aqui é ganhar, jovens. Ai, cacete, o cara já me passou, velho. Como isso, o mapa... Mano, os caras nunca jogaram o mapa, eles vão se tacando, que nem uns loucos, velho. Fizem a primeira volta. Aqui agora tem que fazer a curvinha com cuidado. Puta que parei essa explicada, é foda, é fueda. Caralho, caralho, mandei bem, jovens. Vamos aí, primeira volta, ok. Já peguei a manha do circuito já, agora é só caprichar, não fazer aquela cagadinha que eu fiz ali na barraquinha. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA. Eu já falei isso e já, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de avaliar, pois é isso que me motiva a trazer cada vez mais conteúdo de GTA pra vocês. Pois é. Conteúdo esse que nunca sai de moda, nunca deixa de ficar tenso pra cacete. Eu tenho que me concentrar, Master, aqui pra não cair. Ai, ai, eu não errei nada ainda. Deixa eu parar de gravar, vai, já chega de gravar, chega de gravar. Já deu pra fazer a thumbnail que eu queria. Os caras colaram, os caras colaram, os caras colaram. Pisa pra Toff, pisa pra Toff. Não, ai meu Deus, o Killer aqui na cola, velho. Me passou o Killer, beleza, não deu. Não deu pra manter, calma, vamos lá. Eu tô indo muito devagar, velho, preciso fazer a pista mais rápido. Vamos tentar acompanhar o Killer aqui, porque eu tava em primeiro, eu não vi o esqueminha da pista, né? Aqui é muito difícil fazer essa curva aqui, mano. Vai, 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 agora, e agora, e agora? E agora, capricha pra Toff, capricha pra Toff, capricha pra Toff. O Killer fez de prima, caralho, mano. O Killer é monstrão, tio. Ai, cacete, ali tem que ser devagar, velho. Não pode ir muito rápido, isso que é pior, mano. Eu tô tentando acelerar o máximo, mas se for muito rápido, eu perco o controle do carro em todos os momentos da pista, velho. Olha que merda, a gente fica agarrando nas beiradinhas. A gente fica flicando o carro, ele fica saltando. Tá bom, tô tentando o Killer errar, velho. Não fudeu, eu não vou conseguir alcançar ele, não. O carro flica muito, mano, flica muito. Flica muito, fala muito. Vai, 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 capricha aqui na curva, beleza. Tem que fazer essa curva mais fechadinha aqui, ó. Boa, garoto. Aí, beleza, ó, aí chega aqui, aí não vai muito rápido aqui. Tem que ir mais na moralzinha pra não perder o controle. Eu tô em terceiro, velho, caralho. Por que eu não tô conseguindo caprichar tanto no desempenho na pista, mano? É isso aqui, velho. Essas flicadas tão foda. Será que meu carro tá muito baixo, mano? É por isso que eu tô ficando putaço? Caralho, isso atrapalha demais, velho. Vai, vamos lá, Patoff. Caprichei, beleza. Entramos aqui na curva com mais muito louvor. Vamos lá, vou fazer mais um loop, velho. Os caras tão na minha frente, eu tô vendo eles, velho. Eu tô conseguindo acompanhar eles, mas eu não consigo chegar neles. É agora, aqui, ó. É só descer aqui, beleza. Não força muito. Cara, e diferente de pista que é normal no chão, a gente não pode forçar muito. Porque se você errar, você cai do prédio. Não! Eu tava indo muito bem, jovens. Eu tava indo bem pra cacete, amigo. É o que eu falei, velho. Não pode forçar muito na pista. O carro sai, velho. Olha o killer ali, eu dei na volta. Não, velho, caralho. Dá pra terminar em segunda, eu errei na última curva, mano. Caraca, mas a pista é muito boa. O circuitinho é muito bolado. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Se eu tivesse treinado, eu ia mudar muito melhor. É isso aí, pessoal. Tamo junto, espero vocês no próximo vídeo GTA. Abraço do Patinho, até lá. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.